E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui para mais um episódio de Farm Simulator 17 e finalmente galera, a gente está aqui com a primeira colheita, a primeira nossa, primeira grande colheita de cevada galera, isso mesmo, nos três campos, os campos já estão grandes, eu esperei amanhecer aqui são exatamente no jogo, vai dar 5 horas da madruga, na roça a gente acorda cedo para trabalhar então, já vou botar ele aqui para fazer, deixa eu virar aqui e ver se eu acho um print legal aqui disso aqui pronto, tirei um print, eu acho que vai ficar maneiro, vamos ver galera, o seguinte, a ideia agora é a gente colher todos esses campos aqui, tá, de cevada para encher o silo deixa eu descer, ah, desliguei o trabalhador, peraí, deixa eu voltar um pouquinho ele, isso tá, deixa eu descer aqui do trator e mostrar para vocês aqui como que estamos galera eu plantei trigo ali no campo 16, 19, os dois campos que a gente comprou aí, acho que dois episódios atrás aí, dá uma olhada aí para vocês conferirem, já vai deixando o like já, se inscreve no canal se você não é inscrito tá, só para lembrar para vocês, para ajudar o canal a crescer galera e a gente também no último episódio galera, a gente já cultivou os campos lá e eles já estão com a primeira demão de fertilizante esperando crescer um pouquinho para a gente poder fertilizar de novo os outros campos de lado, o outro lado fica lá do outro lado da estrada, esses campos lá em cima, tá e a gente precisava muito disso aqui pelo seguinte, a gente está muito sem opção cara, de venda porque a gente só está com trigo e cevada agora a cevada do campo novo, eu peguei um pouco, mas muito pouquinho, está com 54 mil de cevada e 391 de trigo e mesmo assim, os dois estão com preço baixo, só no moinho no moinho lá, que só pode ir de trem, que está 801, está em alta a cevada eu percebi o seguinte galera, cevada é muito difícil ficar em alta então, o que que eu vou fazer? eu vou deixar só um campo, depois que eu escolher isso aqui, com cevada e vou já preparar, eu acho, para plantar canola estou pensando vão ver de acordo com o que a gente consegue plantar no momento mas já vou plantar outra semente aí em outros dois campos, talvez eu deixe esse campo aqui galera esse campo aqui, eu vou deixar com cevada, tá só um campo só, a gente tem que pegar e ir de acordo com o que a gente tem de cultura hoje em dia para a gente poder plantar, senão a gente vai acabar se ferrando eu vou pegar esse trator aqui cara, os tratores estão sujos, até o outro que é preto ele está sujo eu prometo para vocês que eu vou fazer um episódio aí de a gente ir limpando esses tratores galera, porque está difícil aí a gente passa a fazer isso regularmente, mas por enquanto não que a gente não tem muita coisa para ajeitar aqui nessa série galera vou só puxar aqui puxar para perto já deixar ele aqui próximo ao campo isso isso já largo ele aqui e a gente já vai lá pegar a nossa carretinha aqui de fardo galera isso mesmo como sempre pega os fardos também galera, limpando o campo e pegamos o fardo também cachorro deu uma latida aí e provavelmente vai ser cortado deixa eu descer aqui baixar já botar na retinha ali para a gente poder ir subindo e fazer o nosso serviço pronto botar na velocidade aqui já e vamos lá vamos nessa a única coisa galera que a gente vai ter que fazer aí já que a gente vai ter vários campos cada um com um cultivo diferente de acordo com a demanda galera como eu deixei dois de trigo lá eu vou permanecer com aqueles dois lá com o trigo a gente vai fazer assim de acordo com a demanda que a gente tem de venda e de colheita é... a ideia é... sempre limpar a nossa colheitadeira tá se não a gente se ferra o assistente está com... ah viu está com o tanque cheio está com o tanque cheio vamos deixar aqui por enquanto vamos pegar o nosso carro aqui já colocar lá do ladinho já está com o tanque preparado já para sair vamos lá e a gente já está... já galera eu estou sentindo já que a gente já está dominando bastante aí é... a questão do dinheiro a gente está conseguindo se manter só com os fardos galera para vocês terem ideia com a venda dos fardos eu já mantenho os meus trabalhadores tranquilos não perco em nada o dinheiro tá o... por exemplo assim que eu vender esses fardos aí por exemplo eu consigo uns 4 mil geralmente dá de... de... trabalho e de virada de... de meia noite que tem também o gasto a gente consegue manter a fazenda com as vendas do fardo então a gente está... o dinheiro agora eu acho que vai... a tendência é só crescer a gente conseguir comprar materiais melhores e mais colheitas pronto aí o que que a gente faz galera a gente já bota aqui ó ele do ladinho já que a gente vai só colher a cevada eu já solto ele aqui e já parto pra lá galera é... assim que a gente terminar o campo galera eu volto com vocês e a gente já parte pro próximo tá bom galera voltamos aqui com o vídeo e o assistente já está cheio lá falando que está cheio de grão esse... esse aqui cara eu notei que deu bastante grãos eu não sei se foi por causa da... a gente está no primeiro campo ainda e... é a segunda vez que ele fica cheio galera talvez seja porque a gente fez tudo certinho a gente arou essa terra a gente cultivou a gente plantou a gente fertilizou e isso pode ter dado uma safra melhor eu creio porque... não me lembro de ter que... vir esvaziar essa colheitadeira duas vezes nesse campo aqui campo 12 é um campo... médio mas... creio que... deu uma melhorada aí eu acho no... no nosso cultivo a gente está com meio... meia carreta de grão já meia carreta de grão já passando do meio já com certeza vou dizer uma parada para vocês sem brincar com certeza deu uma melhorada na nossa colheita e o que a gente fez eu vou deixar essa carreta aqui que ele já está no final vou pegar o meu bichinho lá de farra do lado no final e a gente já vai colocar ele já no outro campo já essa colheitadeira para trabalhar eu acho que nesses três campos a gente vai conseguir encher duas carretas dessa galera finalmente terminamos esse campo aqui já encheu um pouquinho da colheitadeira de cevada cara sinceramente eu acho que a produção nossa vai aumentar muito com as três fertilização e arano a terra certinha a gente vai conseguir produzir bem mais vou deixar ele fazendo aqui por enquanto deixa eu só alinhar pronto e vamos voltar lá para o nosso trator aqui para a gente poder terminar né isso aqui deixa eu ligar eu dei quando eu deixo essa ponta assim grande assim ó a gente tem que fazer isso aqui voltar passar mais uma vez senão ele fica com falha falta pouco é só essa cantinha aqui mesmo ele já leva os equipamentos lá para o outro campo e fica os fardos aqui para a gente poder pegar depois não tem problema nenhum depois eu largo vou largar os fardos aqui e vou só fazendo esse serviço aqui adiantando e pegando os fardos depois bem melhor mais um pedacinho vou voltar beleza terminamos com esse equipamento vamos levar ele lá para o campo olha só galera o combustível desse trator aqui para vocês terem ideia de quanto esse trator está trabalhando ele está com 73 litros eu vou ter que em breve em breve mesmo vou ter que levar ele para reabastecer ou comprar estou pensando até em comprar aquela carreta para a gente reabastecer vamos ver até o preço aqui galera tem uma carretinha de reabastecer eu só no vários eu acho que essa aqui eu posso o líquido essa carreta aqui não é cara né acho que eu vou comprar ela galera vamos ver eu não preciso sair daqui para ir lá reabastecer o trator eu já faço isso daqui mesmo vamos fazer essa linha aqui enquanto ele vai ele vai colhendo ali a gente vai fazer o nosso trabalho aqui com o outro trator trabalho em conjunto aqui na nossa fazenda é assim está meio escuro mas são 6h34 da manhã aqui na nossa fazenda tá é porque toda manhã fica essa névoa sei lá é eu creio que seja tipo não sei se vocês já foram na roça de manhã ou num lugar assim mais de fazenda mais aberto de campo fica tipo umas nuvens um nome que se diz uma serragem que eles falam né uma serração tipo da estrada também muitas estradas tem encerração também aqui o assistente 6 está com o tanque cheio de grãos sério então já está próximo já vão só se eu deixei falha não deixei não vão só largar ali na ali embaixo a gente já pega já a carreta lá a resinha pegar a outra parte aqui que faltou isso eu nem vou tirar esse trator daqui galera fazer o seguinte vou pegar o outro trator porque aqui ele está com pouco combustível eu estou com medo de acabar então vamos usar o trator novo com a carreta lá que assim a gente ganha tempo e vantagem então eu só não lembro onde que eu larguei acho que ela está lá do outro lado tá tá lá porque já deve estar acabando lá o assistente já está precisando que a gente faça cara se for isso mesmo galera vou falar com você vai dar ó tá cheio já ó então creio eu galera que vai a gente vai colher muita mas muita cevada entendeu muita muita mesmo mas isso tendo em vista galera do de todo o trabalho que a gente fez aí que ele está sendo recompensado pelo trabalho que a gente fez aí anteriormente dá uma assistida aí nos episódios anteriores que vocês vão ver a gente preparou o campo direitinho dessa vez ó pra não deixar rombo ó caraca bicho tá quase enchendo acho que vai ficar próximo não vou conseguir encher ficar bem próximo da gente poder encher essa carreta aqui ó preste atenção galera é o seguinte eu acho que a gente vai ficando por aqui daqui pra frente vai ser repetitivo a gente vai lá no outro campo colher e fazer esse serviço não tem necessidade de estar gravando tá tô vendo aí que é muito sucesso é muita fartura realmente fazendo tudo direitinho espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like no vídeo compartilhar nas redes sociais clique no sininho aí pra receber notificação se for da tua vontade se inscreva no canal se não é inscrito celebração galera fiquem com Deus